Vem com a gente na palma da mão, se bora pra ficar bonito Só lamento, não aguento, brincadeira tem limite Tá me zoando, tá me tirando Só lamento, não aguento, cê pra mim já não existe Tá me zoando, tá me tirando Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, sai do céu Você pensa que me engana com essa cara deslavada Sempre invento uma desculpa pra sair de madrugada Você pensa que meu mundo gira em torno de você Olhe bem para os meus olhos que você vai perceber Eu não te quero mais Você ficou pra trás Só lamento, não aguento, brincadeira tem limite Tá me zoando, tá me tirando Só lamento, não aguento, cê pra mim já não existe Tá me zoando, tá me tirando Você pensa que me engana com essa cara deslavada Sempre invento uma desculpa pra sair de madrugada Você pensa que meu mundo gira em torno de você Olhe bem para os meus olhos que você vai perceber Eu não te quero mais Você ficou pra trás Só lamento, não aguento, brincadeira tem limite Tá me zoando, tá me tirando Só lamento, não aguento, cê pra mim já não existe Tá me zoando, tá me tirando Só lamento, não aguento, brincadeira tem limite Tá me zoando, tá me tirando Só lamento, não aguento, cê pra mim já não existe Tá me zoando, tá me tirando Tá me zoando